Teatro Oficina Ya, público! Mais antiga companhia de teatro em ação, patrimônio material e imaterial da cultura brasileira, o Teatro Oficina precisa de você para continuar a eletrizar as plateias pelo mundo. Eu sou a Camila Mota, atriz, vice-presidente da Associação Teatro Oficina Usina Uzona e hoje eu peço aqui a sua colaboração para fazer parte de um movimento pelo Teatro Oficina, patrimônio vital da arte e da cultura no nosso país. Com quase 61 anos de vida, esse trabalho reuniu ao longo de seis décadas mais de 2 mil artistas, realizou centenas de montagens e a sua sede, projetada pela Lina Bobardi e o Edson Elito, grandes artistas da arquitetura, no coração de São Paulo, foi diversas vezes premiada como um dos melhores, mais intensos e mais bonitos teatros do mundo. A companhia é também uma grande formadora de público e, por isso, a gente pratica uma política de preços acessíveis, o que impede a gente de fazer investimentos robustos em infraestrutura. E agora, mais que nunca, a gente precisa da sua colaboração. Esse ano, uma grande tempestade de verão balançou a árvore cesalpina plantada dentro do Teatro Oficina que sai para fora da sua janela. Ela balançou até derrubar a parede de tijolos que liga a oficina ao seu entorno. A gente criou essa campanha de financiamento coletivo para restaurar esse espaço, para criar um portal que dá para fora, para fazer uma reforma elétrica e também para levantar recursos para a manutenção do teatro, que é um patrimônio material tombado, e também para a manutenção do trabalho da companhia, um patrimônio imaterial tombado. Aqui, arquitetura e encenação são indissociáveis. É muito importante entender que essa campanha é tudo ou nada. Isso significa que se a gente não bater a meta a tempo, o dinheiro é devolvido e essas reformas não acontecem. A boa notícia é que o BNDES é parceiro nessa empreitada e a cada real que você doar, o BNDES dá dois. Para fazer parte desse movimento, é só acessar benfeitoria.com barra oficina, escolher uma das recompensas e fazer a sua colaboração. Depois, espalhe a palavra, liga a sua rede de afetos, de alianças, divulga bastante para todos que acreditam que esse trabalho é muito importante, que é vital que ele aconteça, para que a gente forme uma grande rede de colaboradores. Faça parte dessa história aqui e agora. Ya! Abertura 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 Abertura